Revolução, Revolução O jogo é sujo e eu aprendi Quem nos manipula e dita as regras aqui Eles criam leis que nunca vão cumprir São tantos abusos que quantos vivi Sem sumania eu vi o preto partir Sem ter feito nada eu vi o preto partir Revolução Revolução Babilão, caia da revolução Revolução Com oração antes de partir Peço proteção pra Jack possa me ouvir Somos os suspeitos desde que estamos aqui Sempre o mesmo jeito a história a repetir A nossa memória querem desdosser E pra isso sabem o que dizer Cedo ou tarde o povo vai perceber Babilônia, caia que eu quero ver Revolução, revolução Babilão, caia da revolução, revolução O bandido é presidente O bandido é presidente Quem assina é a gente É bom você ficar ciente Que a muralha em Jericó É de quem tem o paletó De todos os males o maior Revolução 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto